O seu nome? Vai logo eu, doutor. Tanta gente aqui vem logo... Você mesmo! Como se chama? Aparício Boa Morte. E o senhor? Valério Quinterla, um seu criado. Muito prazer. O prazer é todo meu. Ei, que é isso? Deixe-se de gracinhas. Quantas entradas já teve na polícia? Entrada nenhuma, doutor. Eu só passei pra porta e olha assim mesmo, bem de longe. Mentira! Você tem cara de vigarista. Tenho, é. Tem sim? Doutor, o negócio é o seguinte. Eu levei o meu amigo Aparício no cabaré onde eu trabalho. Eu sou pianista. Ele chegou lá e achou o ambiente de penitenciária. E é. Cala a boca! Isso não interessa? Doutor, que horas são, hein? Quase duas horas da madrugada. Puxa, como é tarde. Amanhã tem que estar cedinho no serviço. Doutor, eu só desculpo não poder ficar mais aqui com o senhor, viu? Até logo. Não é tão legal. Eu não tenho jeito. Não é tão legal. Não é tão legal. Não é tão legal. Olha, o Carlos também vai. Não, acho bom eu ficar. Não perde tempo com ele. Vamos. Vamos embora, homem. Não, eu tô cansado de ler no jornal todo dia. Briga, rádio, patrulha, navaiada, eu não vou. Mas no meu cabaré não acontece nada disso. Eu não te disse que aquilo é ambiente selecionado. Vamos embora, aquilo é gente de família. Eu também não vou mal arrumado assim. O duro vai se arrumar a mulher pra dançar comigo. Vamos embora, senhor. Esse negócio tá muito familiar pra mim. Não vai acontecer nada. Eu trabalho aqui. Vamos embora. Ei, Leopardina. Tá vendo? É por isso que eu vou embora. Espera aí, aparício. O ambiente aqui é bom. O senhor tá vendo a frequência? Tudo dia de selecionada. Só você foi selecionado lá na penitenciária. Não fale penitenciária aqui. Essa turma aqui se ofende à toa. Eu vou embora. Isso aqui vai dar gaio. Não vai dar gaio de juro. Você não tem confiança em mim. Vamos embora. O que é isso? O que é isso? Você vê a real... Se voltar aqui outra vez vai virar picadinho de carne, entendeu? O que foi, hein? Chamou a boate de cafieira. Ofendeu a gente. Tá tudo dele, hein, nenê? Tá. Nenê? É. Então tacaram o fermento na mamadeira dele. Não, amola. Vamos embora. Não, não foi. Isso aí vai dar gaio. Vai dar gaio coisa nenhuma. Não, não foi. 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 Eu não falei. Tem um gai. Também? Por que você foi falar em PNP que era lá dentro? Resultado, ofendeu todo mundo. Ah, é só essa minha reputação, está agado. Que legal, não foi. Funda, não. Eu não. Então os senhores se enchem de caixata e se acham no direito de perturbar a tranquilidade alheia e produzir ferimentos em terceiros, não é? O seu nome? Mas logo eu, doutor. Tanta gente aqui vem logo... Você mesmo! Como se chama? Aparício Boa Morte. E o senhor? Valério Quinterla, o seu criado. Muito prazer. O prazer é todo meu. Ei, o que é isso? Deixe-se de gracinhas. Quantas entradas já teve na polícia? Entrada nenhuma, doutor. Eu só passei pra porta e ó, é assim mesmo, bem de longe. Mentira! Você tem cara de vigarista. Tenho, é. Tenho sim. Doutor, o negócio é o seguinte. Eu levei o meu amigo Aparício no cabaré onde eu trabalho. Eu sou pianista. Ele chegou lá e achou o ambiente de penitenciária. E é. Cala a boca! Isso não interessa. Doutor, que horas são, hein? Quase duas horas da madrugada. Puxa, como é tarde. Amanhã eu tenho que estar cedinho no serviço. Doutor, eu só desculpe eu não poder ficar mais aqui com o senhor, viu? Até logo. Ei, que brincadeira é essa? Aonde é que você ia? Eu ia pra casa. Eu tô com sono. Nunca deitei tão tarde. Muito engraçado. Muito engraçado. Você não sabe que está preso? Mas preso porque eu não fiz nada. Não fez nada, mas está preso. Se querem dormir, podem ir dormir no xadrez. E só sairão daqui quando eu quiser. Leve os três. No xadrez eu não posso dormir porque eu só me ajeito na minha cama. Para outra vez não se metam em farras. Saiam, saiam todos. Nós vamos dormir no xadrez e o que nós vamos falar na pensão? Vamos dizer que nós passamos a noite jambrando. Vamos, vamos embora. Vamos. 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 E amanhã vou trabalhar.